Vamos fazer palha italiana crocante de uma maneira fácil e que fica bem deliciosa. Faça um brigadeiro usando duas latas de leite condensado, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga. Se você é um amante da cozinha, deixe a sua curtida nesse vídeo e se quiser continuar recebendo nossas receitas diariamente, coloca um sucesso aí, beleza? Sucesso! Engrossou e começou a desgrudar do fundo da panela? Desliga o fogo e coloque um pacote de biscoito maisena, quebrado aos pedaços e aí você vai colocando os pedaços de biscoito e vai misturando aos poucos, certo? Obrigado a você, amantes da cozinha, que já chegou compartilhando esse vídeo. Seu apoio é muito importante para a gente. Nos motiva demais a estar trazendo muitos e muitos vídeos de receitas para vocês. Bem, depois você vai passar essa mistura para uma forma com papel manteiga e vai espalhando. E agora leva para a geladeira. Deixa lá por volta de duas horas ou até que esteja firme. E aí, é só desenformar. Depois, gente, vamos passar nossa palha italiana no açúcar refinado. Fazer os devidos cortes. E, claro, se você quiser ganhar um grande abraço no próximo vídeo, é só me escrever o seu nome e o lugar de onde está nos assistindo. O grande abraço de hoje vai para a Valéria, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e também para a Angelina Castro, de Brasília. Bom, muito sucesso para vocês dois. E, claro, quanto mais você, amantes da cozinha, aumentar, mais você vai ter a chance de ganhar o seu grande abraço. Beleza? Sucesso! Se você quiser fazer para vender, é só embalar com papel alumínio que você vai ver. Fica um sucesso! Palha italiana bem deliciosa é essa aqui. Escreve uma nota pela facilidade dessa receita. Pode ser? Deixe uma nota massa aí. Depois da nota, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tira um dia para fazer essa delícia aqui. Tá bom? Um abraço, compartilhe! E muito sucesso! Se inscreve no canal, tá? Para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!